Eu era, tá ligado, um pouco mais novo, faz um tempo, antes dessa mina aí do bagulho. E é o seguinte, mano, eu vi a mina assim, falei, já traiu, né? Você entra no Insta assim, passa e já, opa, já foi o meu número, tá ligado? Quando você bate o olho assim, opa, essa daí. Aí comecei a trocar as ideias, falei, mano, vamos hoje. Aí a mina já, mesma sintonia, vamos. Do nada. Falei, caralho, bagulho tá muito bom, hein? Só pode ser mentira. É foda quando acontece isso, você pega estranha, né? É, aí você já cautela. Eu não, mano, eu sou, nossa, eu era, né? Que hoje em dia eu não faço mais isso. Mas, mano... Também não, jamais. É, jamais. Mas aí, mano, acabou que nós trocou a ideia, esse dia eu fui pro CELO. Ficou pro CELO esse dia. E aí, suave. Aí eu falei pra mina, não, eu tenho estúdio e tal, até tal hora. Tipo, sei lá, sete horas da noite eu tenho estúdio. Aí depois desse horário eu vou. Ela falou, ah, de boa. Só que eu fui chegar no Estúdio 7, tá ligado? Fui sair de lá umas 10. Aí eu falei pra ela, e aí, meu, não tem como ir essas horas? Falei, então, minha mãe já tá, tipo, indo dormir e tal. Mas se você quiser vir, você pode vir. Ela falou, ah... Ela falou. Eu falei, não dá nada? Eu falei, não, se passa você vai ter que pular o portão pra entrar. Aí eu falei, ah... Deve ser um portãozinho suave, tá ligado? Cheguei lá, o portão, mano, da altura dessa parede, tá ligado? Se você parou pra pensar nisso é porque tá querendo muito. É, eu tava muito afim, tá ligado? Tava, tipo... É, eu pulo esse portão aí. Tá, continuo. Aí eu falei, mano, eu pulo esse portão, mano, tá suave. Aí eu cheguei pro portão do tamanho do bagulho. Eu falei, nossa, tinha ido lá pra Guarulhos. Tá ligado? De Uber. De Uber. Aí eu falei, mano... Errou. Aí a mina tava do outro lado, tipo, pijaminha, assim, tá ligado? Bombonzinho. Pula, 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 pula. E, tipo, tá ligado? Ela tava, tipo, vai... Como que ela tava? Se pode, se pode. Pula, pula. Era muito alto? Era, rapaz. Até a altura dessa parede aqui, tá ligado? Era um portão de ferro. Aqueles portão que você... Aí ele... Tá ligado? De ferro, mano. Que você encosta e ele faz aquele barulhão, tá ligado? É. Barulho de... E aí, tipo... Aí eu falei, puta, mano, vai fazer mó barulho. Não, tá suave. Aí eu falei, isso, a mãe tá onde? Aí ela... Tá ali. Aí, tipo, o portão tá aqui. Eu tô aqui de fora, certo? Tô aqui de fora, o portão tá aqui. O quarto da mãe da mina era de frente com o portão, assim, ó. No alto. Tá ligado? Tinha uma varandinha. Meu Deus. E a mãe tava mó alto o jornal, tá ligado? O volume do jornal. Então ela tava acordada. Meu Deus, mano. Só que a chave tava com a mãe, porque já tinha fechado a porta. A mina não tava com a chave, tá ligado? Tipo que a mãe esconde a chave. Caralho, a menina queria muito também. Queria, pá. E aí ela falou, vai, eu seguro aqui e você pula. Tá suave. Puta, mano. Aí demorou, mano. Vamos aí. Aí ela segurou o bagulho e fez pressão pro portão não ficar batendo. É, não balançar. Meu Deus. Aí suave. Era pica uma ladeira a rua. Mano, se ela fez isso, era porque ela já fez outras vezes. É, então. Exatamente, exatamente. Ela falou, já fiz e não deu nada. Tá ligado? Falei, então é isso. Você tá falando. O cara pula o portão dela, mano. Tá ligado? Até então... Alô, você do portão de ferro em Guarulhos. Alô, você do portão. Fiquei, tudo de boa, deu nada. Aí entrei, pum, tirei. Mano, muita coragem, viado. Fui devagarinho, subi as escadas. A escada era de madeira que fala que você pisa, faz crack. Tá ligado? Tudo pra dar errado. É o bagulho louco. Mas suave, entrei, pum, suave. Aí suave, não fez o que tinha que fazer. E aí eu falei pra ela pegar uma água pra mim. Ela foi pegar uma água. Você não ficou com medo, caralho? Não, eu fiquei suave. Meu Deus, mano. Isso é muito hardcore. Ah, mano, sei lá, viado. Eu sei lá, eu era louco, tá ligado? Eu era cara louco. Mas aí, mano... Não fez o que tinha que fazer, foi pegar a água. Aí quando ela voltou, eu vi um barulho, tá ligado? Ela deitou assim do meu lado, bebi a água, encostei assim na cama. Aí eu vi um barulho. Aí eu falei, putz, mano, esse barulho. Olha que barulho. Aí eu vi outro. Nessa daí, tipo, nós tivamos deitados aqui na cama. E aqui era um vão. Aqui é a porta, aqui o guarda-roupa. Aí eu pulei pro vão da cama. Falei, mano, tá vindo aí, tá ligado? Alguém já, tá vindo alguém, tá ouvindo barulho, tá ligado? De porta. Aí ela, logo a mãe dela, cuzão, aí começou a bater na porta. Mas calma aí, calma aí, você tava vestido? Não, eu tava sem roupa. Meu Deus do céu. Tava pela tela, que você põe no chão? Não, tipo, eu tinha tirado, tava meio que espalhado, né? Meu tênis no canto, minha bagzinha, um par. E aí eu falei, putz, mano. Aí me joguei pique em posição fetal, assim, tá ligado? Nossa, mano. Aí eu fiquei, tipo, assim, mano. Espero que ninguém me veja. Ninguém me veja, eu vou fechar o olho. Aí eu fechei o olho no banco. Vou fechar o olho. Aí eu fechei o olho, fingi que ia ser invisível. Eu já sou magro, tá ligado? E aí no cantinho da cama, não dá pra passar despercebido. Aí a mãe dela, vai abrir essa porra aí, que se você tá fechando essa porta aí, que você nunca fecha. Pá, falando altão, tá ligado? Nossa, mano. Aí ela, não, calma, mãe, que não sei o quê. Aí esse foi o tempo de eu me jogar pro outro lado. Me joguei, tava lá, suave. Aí ela abriu a porta. Nessa que ela abriu a porta, a mãe dela, gente, o que que tá acontecendo aqui, pá? Fiquei olhando assim, entrou olhando. Aí ela olhou assim, de quem que é aquele tênis? Aí eu, pô... Nossa, mano. Tipo, ela olhou, entrou aqui, meu tênis tava bem aqui, e eu do outro lado da cama. Falei, não, meu Deus do céu. Eu, mano, é... Foda-se, mano, a casa caiu, já ela já viu, minha bag tá ali em cima, tinha um tabaco bolado, que podia ela pensar que era um baseado. Aí eu falei, nossa, mano, já era. Aí o coração a milhão. Aí eu, tipo, mano, é isso aí, levantei. Levantei. Pelado. Que pô! Nossa! O que que você acha que você tá fazendo, quem é você, pá? Não sei o quê. Nossa, você é pelado! Pelado, assim, rapaz. Caraca, mano! Pô, minha mãe tá vendo isso. Aí eu falei, mano, eu falei, não, 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 calma, calma, não sei o quê, pá. Ela falou, ela falou, a menina, não, mãe, ele é MC, pá, não sei o quê. Nossa! Aí ela, ela, que MC, você sabe se ele é ladrão, se ele não sei o quê, se ele é bandido, se não sei o quê. Você acha que é assim que você vai entrar na casa de uma menina de família e pá, querendo não, a mãe dela tava certa, tá ligado? Mas a menina falou que tava suave, que pá, tá ligado? Eu falei, não, querendo não, você tava certo também. É, ela falou que tava tudo bem, ela falou que tá tudo bem. Aí nessa daí, a mãe dela gritando pra caralho, a mãe dela foi lá no quarto e voltou, tá ligado? Voltou com o celular. Mora, fala aí pro seu pai, o que que tá acontecendo agora? Meu Deus, mano! Te gravando? Te gravando, viado. Mas você já tava de roupa? Não, eu tava assim, porque foi muito rápido, ela só correu, pegou o bagulho e vai... Fala aí pro seu pai que tá acontecendo. Nossa! Eu falei, não, não filma não, filma não, pá, não sei o que. Eu só que tipo, eu com a minha cueca na mão que eu tava pondo, né? Não, não, não. E aí ela, não, caralho, ninguém tem esse vídeo, você acha bonito? Sai agora da minha casa, eu falei, peraí, peraí, peraí. Aí eu comecei a colocar meu bagulho, pegar minhas meia, meu meu tênis, minha bag, e a menina? Tudo aqui. A menina ficou meio sem fazer, porque a mãe dela deu vários tapas na cara dela, viado. Vários bagulho assim, pá, um bagulho bem dado, tá ligado? Nem eu tinha dado se tapa nela desse jeito. Aí eu falei, caralho, viando. Suave, aí eu peguei meus bagulhos, jogou dela, sai agora e pá. Aí eu já saí correndo, pá, com meus bagulhos, descesse cada milhão. Aí ela abriu o portão pra mim, apertou o botão, o portão levantou, pelo menos eu precisei pular de volta, né? Aí ela abriu, aí eu corri pra rua sem roupa, de meia. E aí, suave, fiquei lá sentado na calçada. O cachorro começou a latir, porque a mulher gritou, viado, papo reto. Eu fiquei até meio fadido, achando a polícia, tá ligado? Saí pelado. Não, não, eu coloquei a cueca, tá ligado? Tá de cueca já. Pelo menos eu coloquei a cueca, né? Aí tá de cueca, coloquei a mesa, eu tenho eles na mão, tá ligado? E sentei na calçada, coloquei o resto das minhas roupas, chamei o Uber e fui embora. Meu Deus, e nunca mais viu a menina? Não, nunca mais eu vi ela. Tipo, ela falou que, tipo, eu fiquei com medo, né, de dar algum ruim pra mim, sei lá. Aí ela falou, não, tá tudo bem, a minha mãe, ela só, tipo, tirou uma foto, só não tava gravando vídeo não e tal. Eu falei com meu pai e ele conversou com ela, ela ficou de boa e tal. Aí ficou de boa, mano, mas nossa, podia ter me ferrado. Caralho, essa é a melhor história do que a outra. Mano, o bagulho foi louco, as pessoas falam, não, você é louco. Mano, é verdade, cara, tá ligado? O bagulho é louco, viado. Tem como você querer inventar a merda dessa? Porque, é, mano, porque tipo, viado, aconteceu real, tá ligado? Não tem por que ficar mentindo, inventando uma história dessa, criei, parei um dia pra escrever o bagulho, tá ligado? Porque é real, tá ligado? E aí foi isso, viado, aí fui pra casa e pá, mas é várias histórias, viado, é vários bagulho louco, mano. Teve um dia que, deixa eu ver aqui, mano... Não, essa história foi do caralho. Mano, é várias histórias. Mano, acho que você contou a melhor história do pó de pá. Foi, mano. Da história. Você acha, viado? Eu acho. Não, é sério. Porque eu nunca, eu acho que eu nunca fiz isso por ter medo dessa parada. Mas já te chamaram pra fazer isso? Já, pra caralho. Cola aí, minha mãe não escuta, minha mãe não toma remédio pra dormir. Eu já fiz isso. Minha mãe não escuta. Minha mãe nunca, mano. E pior que eu já tinha feito isso outras vezes, tipo, nunca tinha dado nada de mais. Não, uma vez eu namorava a menina, aí a avó dela entrou no quarto, viu e saiu e fechou. Mas só que você era namorado. É, namorado é outra parada, né? Mas agora isso aí...